Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traílusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende com esse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri de chorei, desilusão De brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traílusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir, a carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar